Por ali Fabrício No meio Toca no Gerlán, Gerlán no Huck Veio a batida pro gol, a bola pra Tona Trave E entrou Em Copacabana Gol Do Sampaio Correia Edson Huck Ele esmaga de novo Esmaga pela primeira vez Nessa partida Mas ele já esmagou Ao total nove vezes Contando com este É o artilheiro da competição Edson Huck Veio o time do Sampaio Correia De bicicleto da Tia E a bola entrou Em Copacabana Gol Do Sampaio Correia Datinha de bicicleta A bola quica O Rafa Padilha até se estica todo Mas não consegue fazer a defesa Tá aí o lance plástico Ah, quicada na areia Foi primordial nesse lance Raya Com a bola ali O camisa número sete Kaique, boa bola Raya na frente do gol Gol E a bola entrou Em Copacabana Gol Do Brusque Raya Vem bem Depois da cobrança do lateral O Kaique por cima Fez a tabelinha com ele Ele saiu cara A cara com o Bobô O Cleitinho E marcou Diminuiu 2x1 Não pode dar mole Eu sempre falo da marcação encaixada Do Sampaio Correia Mas dessa vez Faltando ali 2 minutos e 15 Não entraram ainda na partida Os dois goleiros Reservas Da equipe Do Brusque E do Sampaio Correia E vem o Sampaio Correia Dentro da área O Edson Huck E acha um passe sensacional E a bola entrou Em Copacabana Gol Do Sampaio Correia Gerlã Boa batida Do camisa 6 Saiu cara a cara Olha o Edson Huck Driblou Tocou Que bola entre os defensores do Brusque Cleitinho